Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim. Edição de quinta-feira, feriado de Corpus Christi, 11 de junho de 2020, vamos às manchetes. Bolsonaro recria Ministério das Comunicações e da pasta para Genro de Silvio Santos. Homenagem ao opressor, confia os cinco monumentos dedicados a racistas no Brasil. Metrô do Rio tem valor da passagem aumentado para R$ 5,00 nesta quinta-feira. Brasil chega a 39.803 mortes por pano a vírus, diz consórcio de veículos de imprensa. Suposta conversa é vazada nas redes sociais e que esse sequer é acusado de pedofilia. Nas areias de Copacabana, ONG faz protesto contra atitudes de Bolsonaro em pandemia. Ayke Batista é condenado a oito anos de prisão por manipulação do mercado financeiro. Cantor Gosto recebe ataques homofóbicos depois de se assumir gay. SP, que é São Paulo, né? Produzirá vacina contra a Covid-19. Muito bem, o Jornal André Mourinho começa agora. E você, já deu seu like bem esperto hoje? Não, pô, dê aquele like bem gostoso, bem saboroso. Assim, você me ajuda a aumentar a popularidade no YouTube, tá bom? Ó, e se inscreva no canal André Luiz Alves de Amorim, caso você não tenha feito isso. Me inscreva, ou melhor, me inscreva é ótimo. Então, se inscreva, desculpa, se inscreva no canal André Luiz Alves de Amorim, no YouTube. Tá bom? Lembrando, o meu Luiz é com S de sapo e o meu Amorim é com N de mamãe, tá bom? Ó, e aproveite para ativar o sininho. Ativar o sininho, ativar aquele sininho bem gostoso, aquele sininho bem barulhentinho, né? Para receber as notificações no seu celular. E, quem sabe até no seu computador, hã? Então, vai receber meus vídeos, não só do Jornal André Mourinho, mas também meus... Meus vídeos que envio para o YouTube, tá bom? Através deste canal, do canal André Luiz Alves de Amorim, tá bom? Vamos nessa? As notícias, por favor. Bolsonaro recria Ministério das Comunicações e da pasta para Gerro de Silvio Santos. O deputado federal Fábio Faria, do PSD, do Rio Grande do Norte, casado com Patrícia Bavanel, será o novo ministro das Comunicações do governo Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que hoje está sem partido. A mulher dele, Michele Bolsonaro, a apresentadora Patrícia Bavanel, e o deputado federal Fábio Faria, do PSD, do Rio Grande do Norte. Brasil. O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou, na noite desta quarta-feira, a recriação do Ministério das Comunicações. A pasta, que será desmembrada no Ministério de Ciência e Tecnologia, será ocupada pelo deputado federal Fábio Faria, do PSD, do Rio Grande do Norte. O parlamentar, de 42 anos, é casado com a apresentadora Patrícia Bavanel, filha de Silvio Santos, dono do SBT. O decreto já foi publicado no Diário Oficial da União. Nesta data, via medida provisória, fica recriado o Ministério das Comunicações, a partir do desmembramento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações. Para a pasta, foi nomeado como titular o deputado Fábio Faria, escreveu Bolsonaro no Facebook. O presidente também negou ter negociado a indicação de Fábio Faria com o central, afirmando que não se lembra qual partido deputado. Vou tentar imitar o Bolsonaro. Vamos ver... Vamos ver é ótimo, né? Vamos ter alguém que não é um profissional do setor, mas tem conhecimento até pela vida e tem junto a família do Silvio Santos. Acrescentou o presidente. É uma pessoa que sabe se relacionar e vai dar conta do recado. Completou. Criado em 1967, o Ministério das Comunicações foi extinto em maio de 2016, logo que o presidente Michel Temer assumiu o governo quando foi incorporado a pasta de Ciência e Tecnologia. Segundo Bolsonaro, será publicada uma medida provisória para desmembrar o atual Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que atualmente é chefiado pelo astronauta ou ex-astronauta Marcos Pontes. No Twitter, Pontes desejou sucesso à Faria na organização do novo Ministério. Recriado o Ministério das Comunicações pelo presidente Bolsonaro, continuamos juntos a compor a equipe do governo no comando da Ciência, Tecnologia e Inovações. Desejo sucesso ao ministro Fábio, que conta com o meu apoio para organizar o novo Ministério. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, a recriação do ministério não representará aumento de despesa, uma vez que, segundo a pasta, o novo Ministério utilizará apenas cargos de estruturas já existentes. Sem nenhum aumento de despesa, utilizando apenas de cargos de estruturas já existentes, o presidente da República recriou o Ministério das Comunicações. A Secretaria Especial de Comunicação Social, hoje na Secretaria de Governo da Presidência da República, foi extinta e suas competências incorporadas ao novo Ministério. Desnota do governo federal. Na campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro diz que, se eleito, o governo teria no máximo 15 ministérios. Quando tomou posse em 1º de janeiro de 2019, o presidente deu posse a 22 ministros. Com a recriação da pasta das Comunicações, serão 23 ministérios. Homenagem ao opressor, confia cinco monumentos dedicados a racistas no Brasil. E estátua de traficantes de escravos derrubada na Inglaterra, acende debate no Brasil. Monumento às Bandeiras mostra o povo indígena sendo capturado e vandalizado durante protestos. São Paulo O vídeo de manifestantes derrubando e jogando a estátua de Edward Colston em um rio na cidade de Bristol, na Inglaterra, viralizou no dia 7 de junho durante os protestos antirracistas realizados em diversos países. A figura era um conhecido traficante de escravos na região, ou da região. Após a divulgação das imagens, um debate movimentou o Twitter e personalidades analisaram o que seria preservação e reparação histórica ao discutirem sobre a presença desses monumentos em ruas, praças e avenidas. No Brasil, diversos monumentos espalhados pelas cidades também homenageiam algozes escravistas e com históricos de violência contra negros e indígenas. Confira cinco deles. Borba Gato Borba Gato caçava, matava e escravizava indígenas. A estátua de Borba Gato na Avenida Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, o monumento de 12, ou melhor, a estátua de Borba Gato na Avenida Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. O monumento de 12 metros e meio de altura e cerca de 30 toneladas foi inaugurado em 27 de janeiro de 1963 em homenagem ao bandeirante que dá nome à obra. Borba Gato foi um dos líderes responsáveis por ações violentas e escravização de indígenas e negros. A estátua foi elaborada por Júlio Guerra. Tiradentes Tiradentes na frente da, hoje, Alerja, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Tiradentes é conhecido como líder da Inconfidenta Mineira e Era Nacional. Ele foi enforcado após uma revolta contra as capitanias portuguesas. No entanto, Joaquim José da Silva Xavier era dono de seis escravos em 1792, quando foi executado, e seus pais, quando em vida, eram donos de uma fazenda com mais de 30 homens e mulheres escravizados. Sua estátua está localizada em frente ao prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerja, local onde funcionava a cadeia velha em que Tiradentes foi preso. A estátua faz alusão a um crispo cívico por sua contribuição durante a vida. Sim, por quê? Porque, na verdade, Tiradentes morreu careca e sem barba, tá? Morreu enforcado, inclusive. Sim, porque... Por que que não podia morrer cabeludo e barbudo? Para a corda... Para não atrapalhar o efeito da corda ao... Quando o soldado, né, chutar a caixa onde Tiradentes estava pisado, estava a caixa ou banco onde Tiradentes estava em pé, estava em cima, né? Aí o soldado, provavelmente, né, soldado, chutava e aí o Tiradentes acabava pendurado com a corda no pescoço e assim quando a corda enforcava o Tiradentes e tal, aí o Tiradentes, quando já estava sem barba e sem cabelo, aí ele morreu enforcado. Só na pintura é que colocaram Tiradentes como cabeludo e barbudo, né, na pintura. É para compará-lo a Jesus Cristo, né, que foi nosso... Que nos salvou do pecado, né. E... Vamos continuar a matéria. Anhanguera. Anhanguera foi um bandeirante que estuprava, matava e estancava o povo indígena. Anhanguera foi outro bandeirante paulista responsável por matar, estuprar e escravizar indígenas. O próprio nome Anhanguera significa espírito do mal, ou diabo, enfim, na língua dos índios goiá. O traficante, ou melhor, o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva foi homenageado com o nome de uma importante rodovia e ganhou uma estátua em frente ao Parque Trianon na Avenida Paulista, em São Paulo. Fundadores de São Paulo Monumento aos fundadores de São Paulo com indígenas esmagados. A estátua gigantesca da glória imortal aos fundadores de São Paulo, localizada no pátio do colégio, no centro da capital paulista, retrata uma figura feminina em bronze, no topo, como a representação de São Paulo. Mais abaixo, estão esmagados indígenas em trabalho braçal. Os 25 metros de altura da estátua foram esculpidos pelo italiano Amadeo Zani e inaugurado em 1925. Monumento às Bandeiras Monumento às Bandeiras mostra povo indígena sendo capturado e vandalizado durante protestos. Monumento às Bandeiras é um dos símbolos da cidade de São Paulo e indica o progresso por meio dos bandeirantes. A característica que marca a história dos bandeirantes é a violência no processo de exploração do interior de São Paulo, com o assassinato em massa de indígenas ou escravização para a catequização. A obra criada por Vitor Bercheret está situada na Praça Armando Salles de Oliveira, em frente ao Palácio 9 de Julho, sede da Assembleia Legislativa de São Paulo, Alespe. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Derrubar é o caminho. No Twitter, o historiador Bruno Gomes, autor do livro Escravidão, se posicionou nas redes sociais, dizendo ser contra a destruição destes monumentos que devem ser preservados como objetos de estudo e reflexão. O doutor especialista em memória e professor de História da PUC de São Paulo e da UNISA, Luiz Antônio Dias, frisa que esta é uma questão delicada e defende que seja feito um debate aprofundado. Dias é vinculado a movimentos sociais e trabalha com um grupo historicamente excluído, pois lida, por exemplo, com as políticas de cotas. Ele acredita que há uma afronta ter uma estátua ou uma memória afetiva, em alguns casos, de pessoas responsáveis pelo tráfico de escravos. Em São Paulo, temos aquela aberração que é a estátua do Borba Gato, responsável pela morte e a escravização de milhares de negros e, sobretudo, de indígenas, e que, do ponto de vista estético, também é horrível. É uma falta de bom senso, avalia. Para o historiador, é necessário que seja feito um debate amplo e aprofundado com urbanistas, historiadores, representantes de movimentos sociais e da sociedade civil, organizada para retirar as estátuas e fixar memoriais, como placas, que indiquem de forma correta quem foi a figura histórica, homenageada e por que ela foi retirada do local. Quando você some com documentos ou imagens, é como se você fizesse um apagamento. Se você tira essas imagens daqui a 20 ou a 30 anos, elas somem da história e não houve um debate. É importante que você substitua e coloque o marco como uma peça de bronze, explicando que a estátua foi retirada em determinado momento por conta de um movimento da sociedade civil com pressões para alterá-lo. Isso é um processo histórico que faz parte desta memória, declara Dias. O professor é contra a destruição dos movimentos históricos, mas defende que eles sejam retirados dos espaços públicos, caso haja consenso entre a sociedade e os especialistas e remanejados para museus que tratem das questões relativas àquelas peças. Dias diz ainda que historiadores que pesquisam memórias opressivas e enfrentam dificuldades para tratar este assunto. Essa questão é sempre política. O herói de hoje pode ser o crápula de amanhã e vice-versa. Neste contexto, o professor defende a retirada de monumentos de personalidade e cometer um crime contra a humanidade, mas que seja explicada, retirada e que em outro momento tal comportamento é anormalizado. Quando você pega aquela estátua em Bristol e joga no Rio, você faz com que a figura desapareça da história, seja apagada. Talvez fosse interessante remover a estátua assim, derreter ou guardar em um museu, contextualizar de forma histórica e colocar no local, em memória, explicando o que tinha ali, mas sem enaltecer aquela figura. É importante promover o debate destes espaços e preservar estes monumentos, explica. Assim como diz a historiadora Adriana Lopes Pereira, especialista em Histórico da África, pelo Centro de Estudos Africano da USP, e coordenadora de Igualdade Racial da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, defende que memoriais devam ser colocados para instruir a população sobre a verdadeira trajetória dos homenageados. Para ela, é necessário que a memória seja preservada com a manutenção dos monumentos, mas afirma que mais personalidades negras precisam ser homenageadas para garantir equilíbrio. Como militante, eu consigo compreender que tenhamos a necessidade de apagar da história supostos heróis que, em verdade, foram figuras que sufocaram a cultura africana e afro-brasileira. Porém, como é uma historiadora, eu discordo deste movimento. Portanto, creio que é de uma importância preservar os registros da cidade capazes de contar nossa história, diz Adriana. A retirada de estátuas ou quaisquer monumentos não alterar o passado serve apenas como orientação para que tais aço cometidos por estas personagens não mais ocorram, avalia Adriana, que também é diretor do movimento negro do Estado de São Paulo. Para ela, o Brasil é um país que falha constantemente na preservação do passado histórico com constantes alterações de espaços que deveriam ser mantidos intactos. Por isso, é necessário que o pouco que há deve se manter e a história real deve ser lembrada, mesmo sendo triste ou não. A historiadora argumenta que a destruição de monumentos históricos não altera a história e algodos continuaram a ser homenageados com nomes de ruas e avenidas, além de terem suas histórias contadas em livros de histórias. Qual o caminho? Que utilizemos novas ferramentas que apresentem que o que ele fez foi em outro tempo, deixou marcas que não podem ser repetidas. As imagens devem ser tratadas como são monumentos que contam nossa história. O que resolve tirarmos a estátua de Pedro Álvares Cabral se ele continuará a ser o descobridor do Brasil? Se Portugal continuará deixando suas marcas na violência, na colonização, na mestiçagem, depende. Não há possibilidade de voltarmos e fazermos diferente. Mas podemos contar a história de forma diferente em cada monumento visitado e espalhar pela cidade as figuras que ousaram resistir ao sistema imposto para que haja equilíbrio e igualdade entre as raças constituintes de nosso país. Complemento. Metrô do Rio tem valor da passagem aumentado para R$ 5,00 nesta quinta-feira. Passagem aumentou em R$ 0,40 em relação ao valor antigo. Rio. O metrô do Rio de Janeiro teve o valor de sua passagem aumentado para R$ 5,00 nesta quinta-feira. O reajuste estava previsto para abril, mas foi adiado pelo governo do estado do Rio de Janeiro e pelo Metrô Rio por conta da pandemia do coronavírus. O metrô informou que até o dia 30 de junho, o valor cobrado para quem fizer a recarga do cartão gírio pelo aplicativo ou pelo site da empresa ainda será o antigo, de R$ 4,60. O Brasil chega a 39.803 mortes por coronavírus de consórcio de veículos de imprensa. Levantamento divulgado às oito horas da manhã foi feito com base em dados das Secretarias Estaduais de Saúde. O Brasil alcançou a marca de 39.803 mortes por coronavírus nesta quinta-feira, segundo o balanço divulgado por um consórcio de veículos de imprensa formados pelos jornais O Globo e Extra, pelo portal G1, pelo jornal Folha de São Paulo, pelo portal UOL e pelo jornal O Estado de São Paulo. O levantamento divulgado às oito horas da manhã foi feito com base em dados das Secretarias Estaduais de Saúde e mostra 123 mortes a mais do que o que foi divulgado na noite desta quarta-feira pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, CONAS. Em relação ao número de casos, o boletim registrou 397 novas infecções, totalizando 775.581, desde o início da pandemia no país, que é responsável por mais da metade dos casos e óbitos na América Latina, considerado o atual epicentro da Covid-19 no mundo. Suposta conversa é vazada nas redes sociais e PC Siqueira é acusado de pedofilia. Perfil publicou um vídeo com uma suposta conversa sobre a foto de uma criança. São Paulo, uma suposta conversa vazada entre PC Siqueira e um amigo que não teve o nome revelado, deixou os internautas chocados nesta quarta-feira. Em um vídeo gravado mostrando as mensagens que o youtuber trocava, ele conta que a mãe de uma criança de seis anos enviou foto da filha nua para ele e que a mulher já teria feito isso antes. O mesmo perfil também expôs uma conversa entre o baterista da banda CPM 22, Japinha, e uma fã de 16 anos. Após as conversas serem divulgadas, ele foi afastado do grupo. O nome de PC Siqueira chegou a ir parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira e diversas pessoas foram até o perfil do youtuber no Instagram cobrar uma explicação sobre o caso. Felipe Neto e outros amigos de PC também foram cobrados pelos internautas ao se posicionar. Rio de Janeiro Nas areias de Copacabana, ONG faz protesto contra atitudes de Bolsonaro em pandemia. Rio de Paz abriu cem covas rasas e relembrou mortes por coronavírus para criticar a atitude do governo ou melhor, diante da pandemia. Apoiador de Bolsonaro derrubou cruzes e desrespeitou vítimas. As areias da praia de Copacabana, na zona sul do Rio, amam de uma forma diferente neste sábado, em frente ao Copacabana Palácio. Integrantes do movimento Rio de Paz abriam cem covas rasas e fincaram cruzes de cerca de um metro do chão, apenas com a bandeira do Brasil. Cada cruz representava as vítimas mortas por decorrência do novo coronavírus e com tom crítico ao governo de Jair Bolsonaro. Um homem apoiador do presidente derrubou as cruzes e provocou a revolta de parêns de vítimas da Covid-19. Após o homem jogar algumas cruzes no chão, desrespeitando os manifestantes, o taxista Marco Antônio Nascimento, de 56 anos, pai de um jovem morto por conta da Covid-19, colocou as cruzes no lugar. Meu filho está aqui, as pessoas precisam respeitar. Meu filho tinha 25 anos, não tinha doença pré-existente e morreu por conta desse vírus. Essa minha atitude é a dor que está contida aqui dentro e as pessoas não respeitam as dores familiares que perderam um parente, diz Alapô. O filho dele, Hugo Dutra, do nascimento Silva, morreu no dia 18 de abril após ser internado no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, em Acari. Nas redes sociais, Antônio Carlos Costa, presidente do Rio de Paz, se manifestou contra as atitudes do presidente Jair Bolsonaro na condição ou na condução do combate à pandemia. O Brasil está nupe ante o mundo. Todas as suas injustiças sociais e desgoverno emergeram nesses meses de pandemia. Se não houver por parte do presidente da República mudança de rumo na condução desta multifacetada tragédia social, seremos o país com o maior número de mortos pela Covid-19. Não há governo que esteja conduzindo pior essa crise humanitária do que o nosso. Os manifestantes chegaram na praia ainda na madrugada. O ato é silencioso e não tem vínculo político. As pessoas precisam entender que essas vítimas da Covid não podem ser esquecidas. É um ato muito importante e só a favor de atitudes como essa, sem violência, e pedindo que as autoridades façam sua parte, disse a psicóloga Roberta Lima durante uma caminhada no calçadão. O Rio de Paz faz protesto na frente Copacabana com 100 covas na areia, representando os brasileiros mortos pela Covid-19. Durante a manifestação, um homem contrai ao protesto, derrubava as cruzes. Um outro homem colocava as cruzes no lugar. Na foto, Márcio Antônio Nascimento colocando as cruzes no lugar. Aique Batista é condenado a oito anos de prisão por manipulação do mercado financeiro. O empresário também foi condenado a condenar 10.500 salários mínimos de multa pelos crimes. O empresário Aique Batista foi condenado a oito anos de prisão em regime semiaberto por manipulação do mercado financeiro em decisão proferida pela juíza federal Rosália Monteiro Figueira, da 30ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, na última terça-feira. Aique Batista também foi condenado a pagar 10.500 salários mínimos de multa pelos crimes. O empresário ainda poderá recorrer da sentença da juíza em liberdade. Também foram condenados na decisão judicial dois executivos da OGX, Marcelo Faber Torres, sentenciado a cinco anos, sete meses e seis dias de reclusão em regime semiaberto, mais pagamento de multa. E Paulo Manuel Mendes de Mendonça, condenado a cinco anos e dez meses de prisão em regime semiaberto e pagamento de multa. Ambos também poderão recorrer da sentença em liberdade. Os três foram acusados de terem manipulado o mercado de capitais mediante a divulgação de informações falsas em aviso na forma de fato relevante sobre a estimativa de bilhões de barris de petróleo potencialmente extraível em poços, ainda em fase de perfuração de áreas do pré-sal na bacia de Campos e na bacia de Santos, cujos direitos de concessão, à época, pertenciam à empresa OGX, Petróleo e Gás Sociedade Anônima. A decisão judicial lembra que os postos de petróleo foram devolvidos à Agência Nacional Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, sem produzir sequer uma gota de óleo. Segundo a decisão judicial, as informações ao mercado financeiro tinham como propósito elevar as cotações, as participações racionais e outros ativos vinculados à OGX, levando investidores a erro e causando prejuízos difusos. Na sentença, a juíza aponta que Ike Batista é pessoa com larga experiência do mercado de capitais. Utilizou de modo nocivo esse conhecimento, bem como sua influência no meio político, a indigitada prática delituosa, cooptando diretores da companhia, para garantir o sucesso de sua empreitada criminosa. Merecia de toda a sociedade credibilidade em seus negócios, o que incentivava o investimento dos prejuízos de casos na malfadada empreitada criminosa, deixando de pautar sua vida com respeito ao próximo. O documento indica que Ike foi motivado pelo lucro fácil, ainda que em prejuízos da coletividade, com desdobramentos inimagináveis do plano interno e externo, acreditando em seu poder econômico e na impunidade que grande mal tem causado à sociedade brasileira. Segundo a sentença, o empresário demonstrou fascínio incontrolável por riquezas, ambição desmedida, que é a chamada usura, que o levou a operar no mercado de capitais de maneira delituosa, indiferença à fragilidade de fiscalização do mercado de capitais e petrolífero brasileiro, e insensibilidade à insegurança causada com sua conduta criminosa, demonstrando fazer essas práticas atentatórias ao mercado de capitais, seu modus vivendi. Cantor gospel recebe ataques homofóbicos depois de estar sumindo gay. Em um vídeo publicado no Instagram, JA dividiu com os seguidores dos bastidores do clipe de sua nova música. O cantor gospel JA foi alvo de uma série de ataques homofóbicos no último sábado, dia 6. O artista que recentemente se abriu para o mundo assumindo sua homossexualidade e dizendo que ia dar um novo rumo na carreira, dividiu com os fãs um novo trabalho, mas foi atacado com ofensas nos comentários. Em um vídeo publicado no Instagram, JA dividiu com os seguidores os bastidores do clipe de sua nova música, 9-1-1. Na legenda, ele agradeceu pelo número de visualizações recebidas durante a semana. O vídeo que foi gravado antes da pandemia já passou das 100 mil visualizações. Mesmo estando muito feliz com o lançamento, JA foi duramente criticado por sua postura nas redes sociais e em sua vida privada. Desde que assumiu sua homossexualidade, ele tem recebido intensos ataques na internet. Triste se render ao mundo. Quem ama o mundo, o amor do pai não está nele. Criticou um seguidor. Enquanto o outro dizia que o cantor iria se arrepender do caminho errado que escolheu. Ainda dá tempo de regressar aos caminhos do senhor. Mesmo com muitos comentários influenciados e raivosos, JA, cujo nome se escreve com dois p's, JA, também tem recebido mensagens de apoio. Não só por ter assumido quem é de verdade, mas também por seu trabalho. Eu amei demais, disse uma fã ao assistir o vídeo. Deus te abençoe sempre, disse um outro seguidor, sem se importar com o que os outros pensam. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, São Paulo produzirá vacina contra a Covid-19. Governador João Dória Júnior, do PSDB, anunciou na manhã desta quinta-feira, dia 11, uma parceria entre o Instituto Butantan e um laboratório chinês. São Paulo. Governador João Dória anunciou na manhã desta quinta-feira, dia 11, uma parceria entre o Instituto Butantan e um laboratório chinês para a produção de uma vacina contra o novo coronavírus. De acordo com ele, a droga contra a Covid-19 já estaria na terceira fase de testes, o último estágio antes da distribuição. O anúncio foi feito ao lado de Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, em um vídeo no Twitter. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal André Mourinho, edição de quinta-feira, 11 de junho de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se os anjos do Senhor permitirem, e se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. Vai cobertura angelical com vocês, viu? Assim é Ava Paz. Fui!